Música Vai ser aqui no Parque da Cidade da Póvoa de Verzinque de 9 a 12 de junho se realiza a iniciativa Uns Dias no Parque. Este ano com um investimento acrescido na parte da logística, novas mesas, novos bancos, novos guarda-sóis, tudo para dar uma imagem de qualidade aos dias do parque. As novidades, fundamentalmente, como eu há bocado expliquei, vamos melhorar muito o espaço do ponto de vista da logística e das condições estéticas. As nossas associações este ano não vão poder trazer nem guarda-sóis, nem cadeiras, nem mesas, porque a Câmara vai montar uma estrutura ela própria para, de alguma forma, também haver condições para podermos nos deslocar no espaço. Adquirimos quer novos guarda-sóis, quer novas mesas, para que haja um padrão no que diz respeito à utilização daquele espaço. Temos também as animações previstas ao longo dos quatro dias do evento, que são, como sabem, no dia 9, o Zé Mar, logo a abrir, na quinta-feira à noite, e depois no dia 10 de junho, o Olavo Bilac e a sua banda, e os Aurora, e depois no dia 11, o Miguel Gameiro e os Polo Norte. E depois, este ano, temos também a participação do maior número de sempre de associações. Ultrapassam as 80, portanto, já poucas ficam de fora no universo do Conselho da Pauva de Barzim. Vamos, como sabem, na 6ª edição dos dias no Parque, que começou sob o signo da chuva, sob o signo do adiamento. Esperemos que este ano as coisas sobre esse prisma funcionem melhor. O habitual espaço de animação para as nossas crianças, com muitos insufláveis, o novo equipamento, o novo parque infantil, que já está também a 1ª fase montada, e iremos, entretanto, avançar para a 2ª fase, uma vez que há um equipamento modelar. E depois teremos também melhorias no que diz respeito à colocação do palco nº 1, vamos puxá-lo para trás, para que aquele espaço fique mais livre para todos aqueles que gostam de estar ali até mais tarde, portanto, o parque encerrará todos os dias às 2 da manhã. Temos o espaço Hard Rock, este ano tem uma novidade, que tem artistas convidados para todos os dias, e, portanto, para que haja animação. Os artistas poveres, portanto, que irão atuar no palco nº 1 durante todos os dias, e que ficarão responsáveis pela animação durante o dia. A participação das nossas academias, todas as academias do Conselho, entram, portanto, na animação do parque. E, portanto, em termos globais, são estas as novidades, e é esta a forma como se vai desenvolver o parque este ano. O Sol marcou a apresentação dos dias do parque, e estão todos convidados para, de 9 a 12, virem ao Parque da Cidade da Póvoa de Varzim com muita animação. O Sol marcou a apresentação dos anos. O Sol marcou a apresentação dos anos. O que é isso?